Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. Os cidadãos que quiserem saber como são utilizadas as verbas públicas dispõem de um portal na internet muito importante para fazer essa consulta. É o que explica o ministro da Transparência, Torquato Jardim. O portal da transparência existe há mais de 10 anos, é riquíssimo, pouco conhecido e pouco explorado pela mídia brasileira. Há muita informação a ser obtida sobre o uso de verbas públicas nos estados e nos municípios. É um veículo de comunicação importante porque a mídia brasileira não atende a vastíssima maioria dos municípios e a maioria dos estados. De sorte que as decisões, se conhecidas a partir do portal, podem adequadamente informar as comunidades. O ministério tem um canal de comunicação com mais de 3 mil meios de comunicação social pelo Brasil afora para dar divulgação e publicidade a essas decisões todas. O fundamental é que o usuário final, o cidadão na pequena ou média comunidade, saiba como está sendo usada a verba pública porque ele é um pagador de impostos e poder então fazer a sua própria cobrança de como deva ser gasto esse dinheiro. Olha, o endereço do portal é o www.portaldatransparencia.gov.br E se você tem dúvidas sobre mais algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho